Foi publicada hoje no Diário Oficial a sanção da lei que proíbe a instalação de empresas de transporte de valores no perímetro urbano de Arasatuba. Repórter Marcio Adalto ao vivo tem os detalhes pra gente. Adalto, um ótimo dia pra você. Me diz uma coisa, né? O que acontece com a empresa que já está instalada na cidade? Oi, Casa Grande. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Bom, as empresas terão um ano pra se readequarem de acordo com a nova norma e construírem novas sedes na zona rural da cidade. Esse projeto de lei que foi sancionado hoje foi aprovado por unanimidade pelos vereadores lá na primeira sessão ordinária da Câmara em 2018. O projeto do vereador Gilberto Batata Mantovani diz e determina que as empresas têm que serem instaladas apenas na zona rural, como eu já disse, a dois quilômetros de qualquer colônia agrícola ou bairro e até num conjunto residencial aí que atinja mais de 200 metros quadrados. Bom, elas têm que ficar então isoladas na zona rural da cidade. Toda essa discussão veio à tona após o mega assalto acontecido a Protege há quase cinco meses atrás, que trouxe grandes transtornos aqui pra Arassatuba. Nós vamos relembrar o caso. A ação, muito bem planejada, mostrou que a quadrilha era especializada nesse tipo de assalto. Os bandidos chegaram a interditar a rodovia Marechal Rondon, que dá acesso à cidade. Um policial que estava de folga foi morto. Segundo as investigações, os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o trabalho da polícia. Tanto que no dia do assalto, os criminosos colocaram fogo em dois caminhões nas esquinas do quartel para impedir a passagem de viaturas. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência para evitar que os moradores pedissem ajuda. Quase cinco meses depois do assalto, a polícia não prendeu nenhum suspeito. O caso está sendo tratado em sigilo. Bom, nós procuramos a Protege, a empresa envolvida nesse caso, que nos informou que toda a análise jurídica da nova legislação está sendo feita pela empresa que representa, pela associação, desculpa, que representa o setor. E também a Protege não disse quais vão ser as medidas que serão tomadas, já que a empresa acabou de se mudar para o bairro industrial, aqui de Aracatuba, gastou milhões aí construindo a nova sede e foi pega de surpresa com essa nova legislação. Nós procuramos também a Associação Brasileira das Empresas de Transportes de Valores, a BTV, que repudiou a promulgação da lei e disse também que tentou por várias vezes conversar com o prefeito Dilador Borges, mas não foram recebidos. Eles disseram ainda também em nota, abre aspas, a lei é inconstitucional, pois viola o direito adquirido das empresas que já se encontram instaladas regularmente na área urbana. Além disso, poderá determinar a redução de pagamento de impostos, redução de postos de trabalho e não irá contribuir para a melhoria da segurança da cidade, pois os serviços continuarão sendo realizados. Trata-se, de acordo com a nota da BTV, trata-se de uma medida eleitoreira e sem nenhuma efetividade prática. Bom, nós procuramos a Prefeitura para saber o retorno do governo sobre essas tentativas da Associação de Conversar com o Prefeito, mas até o momento não obtivemos respostas. O que se sabe é que a Prefeitura tem sim a competência para legislar sobre o assunto, mas a Associação pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que vai definir, que poderá definir se essa lei é constitucional ou não. Eu volto com você, Casa Grande. Tá certo, Adalto. Obrigado pelas informações ao vivo.